Daqui a pouco, um dia especial na Sessão da Tarde. De repente, ele bateu no peito. Ele disse, eles não me escaparam, eles vão me pagar. Eles vão me pagar, ele disse isso, vão me pagar. Me lembro, eu não tô, eu não tô imaginando, doutor, eu sei. Pujam de mim quando eu sair daqui. Se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. Aqui não tem nenhum inimigo. Tá certo, eu nunca fui muito com a cara dele, mas inimigo eu não sou.